Não solte as médias de Deus que te mostrem no ar São poucos segundos apenas Que podem encostar a vida Mas Deus te guardeada ao preto e inicia a partida E a sua mão aberta no alto que Deus te segura E a sua mão aberta no alto que Deus te guarda ao preto e inicia a partida Garra ele logo Garra ele logo Larga o tio Segura o bicho da esparapião Carvalho do seu pensamento Larga o tio O Chico acabou de perder 50 contas aqui viu né que eu consigo tirar o bloco pra dançar O Chico já deve é 100 Quem? 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 Quem devia? O Chico já deve ter que ter que ser Só gostou como é que tá se olhando a linda aqui Você tem que botar o que for nessa música